Decidimos fazer algo mais sério Por isso eu irei apresentar o festival todo Mas eu disse mais sério Desviem-me só uma hora Vamos fazer agora o pôr-do-sol 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 Luzes de... um bocadinho de sala Luzes de sala, por favor Antes de começar, queria só ver quem está cá Mais luz de sala, há possibilidade? Ok? Agora... Sexo feminino, braços no ar, por favor Não gritem porque as turnas que estão lá atrás São masculinas e depois é uma chatez Continuem com os braços no ar, sexo feminino Ok? Agora, das TESP, braços no ar As outras vão baixando Muito bem Agora, das terapias, fisioterapia É a terapia da fala Terapia operacional Ok? Agora, baixa a terapia da fala Baixa a fisioterapia Fica só a terapia ocupacional, está aí Está aí a terapia ocupacional, muito bem Agora, terapia ocupacional daquelas que... daquelas que nasceram em 1983 Eu estava aqui a tentar encontrar a minha mulher, mas... não és tu... não és tu... não és tu... só mais uma coisa... agora... só... sexo masculino... indivíduos, sexo masculino, por favor, com os braços no ar... Não és tu... os que puxaram o desodorizante, como é óbvio... por favor, braços no ar... ok? Agora, todos aqueles que não têm um curso superior, batem os braços, por favor... não tenham vergonha... não tenham vergonha... não tenham vergonha... agora, todos aqueles que tiveram algum emprego ligado à política... deixam ficar o braço no ar... ok?... o Miguel Velvas não está cá... podemos por si? Por isso, bem-vindos a mais uma edição do MTV, do sexto MTV. É para vocês que nós estamos aqui e para vocês fica o primeiro grupo. E pum! Precursão da Universidade do Rio.